Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro espaço pesca, hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade que chegou aqui na loja a linha Midori da Daisen, uma linha que eu já venho usando há mais ou menos um ano, um ano e pouquinho linha sensacional, 8x, multifilamento, super macia vamos aqui pra bancada, eu vou mostrar dois modelos pra vocês e depois eu vou comentar as bitolas, tudo direitinho e vou mostrar a foto pra vocês, vai ficar mais fácil de vocês entenderem lembrando que essa linha nós já temos aqui na loja, vou deixar inclusive o link aqui na descrição deste vídeo bora aqui pra bancada ela vem assim tá pessoal, a caixinha é super bem explicativa, muito fácil de entender ó, PE4, bitola 0,30mm, o que é equivalente a 23.2kg de força de tração e todas elas vêm com 150m metros, o rolo vem assim ó, também vem com as mesmas informações, é uma linha muito, mas muito, muito macia a cor dela é verde claro, é muito macia, mas muito macia mesmo, muito bacana, ela tem bitolas baixas com resistências altas, tá pessoal? deixa eu só colocar aqui de volta, e aí eu vou passar agora pra vocês, vou passar agora pra vocês cada uma delas e eu vou colocar respectivamente, vou falar o que tem cada uma delas pra você são 10 modelos disponíveis, tá? ou seja, pitolas e força pra todos, todos, todos os gostos e todas as pescarias olha lá, vamos colocar aí então vamos lá pessoal, o primeiro modelo que tá aparecendo aí pra vocês é o PE1.2 diâmetro dela é 0,15mm, resistência à tração 9,9kg todas elas, lembrando, vem com 150m no carretel, o que é muito bom muitos fabricantes fazem 100m, esse aqui comporta legal muitas e muitas carretilhas que tem um tambor aí um pouco mais profundo esse próximo modelo aí PE1.5 0,17mm de diâmetro 11,6kg de força próximo modelo aí, ó, 2.0 PE2.0 0,21mm, 14,5kg de força próximo 2.5 PE2.5 0,23mm e 17,5kg de força agora você tá vendo aí o 3.0 PE3.0 que equivale a 0,27mm e 20,3kg de força 4.0 PE4.0 0,30mm 23,2kg de força o próximo aí é o PE5.0 equivale a 0,34mm equivalente a 28kg de força o próximo é o PE6.0 0,41mm e 33,5kg de força PE8.0 0,43mm 0,44,5kg de força e por último aí o PE10.0 0,47mm 0,47mm 50kg de força pessoal linha maravilhosa 8x mas muito extremamente macia você vai gostar demais o link aqui pra você ver todas as linhas está aqui na descrição do vídeo eu não tenho muitas unidades mas pra frente pretendo colocar mais por causa da pandemia tá mais difícil de conseguir então corre se você realmente quiser alguma coisa corre porque eu acredito que vai começar a zerar e muito 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 rápido pessoal se você gostou do vídeo dá aquele joinha se você não gostou do vídeo deslike nele não tem problema se você ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo pessoal valeu obrigado um abraço